E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Austatua e Defensa no canal. É gente, como vocês viram no último vídeo, para quem não assiste o último vídeo, vai lá e assiste, está muito top, muito topzeira mesmo. Eu trouxe várias dicas importantes para vocês, os melhores decks para você formar Tori Mode, Tori Mode e vai sucessivamente. Esse vídeo de hoje está muito incrível porque, como vocês sabem, lá no sub-anunciamento do Austatua e Defensa, neste fim de semana vai vir a atualização parte 2, a update parte 2 e o Star Pass com certeza vai dar em dead, como eles falaram na última atualização. Eles falaram também que assim que acontecer a update do Mandara, eles iam dar em dead e, no caso, tirar o Star Pass. E muita gente já está circulando aí, em muitos lugares do Austatua e Defensa, que o Star Pass vai vir em personagens novos. Sim, tipo, já tem no sub-anunciamento, já mostrou aí o Trunks, né? Tomara que seja o Trunks sete estrela. E o Trunks e o Vegeta, no caso, o pai e o filho. Aí, tomara que venha aí no Estapés. E para quem não fez ainda, gente, a dica que eu dou, fazer as missões diárias. Conseguir chegar na 21 Infinite Mode, é que eu estou aqui, pegar o Witch Pain e colocar aí para destruir 240. Isso aqui é muito fácil, só fazer aqui essas duas missõezinhas. E aqui você leva muito leve, eu estou com leve 100 de 2, era para militar 200, 300, é porque eu falo minis e vários outros jogos. Outra dica importante que vai vir na atualização, gente. Sinceramente, se vocês gostaram do anime que esses personagens têm, tipo o Eren e o Aimee, dois personagens que são meta, dois personagens que são apelão, eu recomendaria vocês focar, porque a atualização pode ser de sexta para sábado e de sábado para domingo. E de domingo para segunda. Então, a atualização é este fim de semana, ele postou dia 9, hoje é dia 12, hoje é sexta-feira. Então, no caso, especificamente, ele pode vir com a atualização. Também, usar os códigos que estão funcionando perfeitamente. Por quê? Porque você vai ganhar Estapés, Estapés, você vai ganhar Stardust. E eu não estou, para falar a verdade, eu amei muito a atualização do Madara. Amei, mas eu fiquei triste, porque ainda não peguei e eu tenho que fazer muita Toy Mode, porque eu já dei Prestige, né? Tenho que fazer muita Toy Mode, Toy Mode, né? E também, para conseguir muito Stardust. E, com certeza, consequentemente, vai vir a update parte 2. E aí, eu gostei demais. Por quê? Porque quando vem a update parte 2, vai vir novos códigos. Novos códigos, vem o quê? Stardust novo. E aí, eu vou tentar pegar o Madara 7 Estrela aí. Então, o Madara 7 Estrela é muito difícil, porque vocês têm que fazer muita Rage, muitas coisas. Olha, gente, que bugado, gente. Tem muita gente. Ah, Marcos, eu giro de 10 e já consegui. Olha que bugado, galerinha. Vocês viram? Tinha dois giros de 50 e aqui eu consegui já um giro grátis. Não entendi. Então, vamos lá. Vai que foi a minha sorte. Então, eu gastei 1.300 Stardust e não consegui. Usei o book que eu usava. Acho que eles consertaram o book. Vou ter que achar outro método de conseguir todos os personagens da Estrela. E tem que fazer muita Tower Mode. E também fazer as missões diárias, que é pra conseguir missões diárias na Wave 100 do Infinite Mode. Consegui fazer as três missões do Tower Mode. É muito difícil aqui, gente. Pode acelerar aqui. Pronto, já foi. Pronto. Fazer as missões do Tower Mode, que é de task, de damage, né? Tá vendo? Wave 100 tem a task de conseguir aí 3. Beleza? Então, a atualização vem muita coisa importante. Muitas coisas. Vários outros personagens. Então, é bom vocês focar no Stardust. Usar esses códigos aqui que eu vou passar agora. Beleza? O primeiro código, o último código que saiu foi Tusuku Yomi. Tusuku Yomi 2024. 150 Stardust. Beleza? 150 Stardust. Eu coloquei esse código, mas as gemas, as esmeraldas que eu tinha, as esmeraldas que eu falo, Stardust que eu tinha. E eu não consegui necessariamente pegar. Esse deck aqui que eu uso é pra fazer Tower Mode, né? Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo muita Tower Mode. E claro, quando eu fazer chegar no A100, eu vou conseguir aí no personagem aí, incrível. Beleza? Então, Tusuku Yomi, beleza? Y Iomi. Então, dos 2024. Coloca também esse código aqui. Eu acho que só são esses dois códigos que estão funcionando perfeitamente. Aquele anime o Rollet não vale a pena, né? Então, coloca o TENKU46BVISIT. São dois códigos incríveis que vai estar te ajudando demais. Então, ó. Dica importante da atualização do Star Pass. Farmar muito, mas muito o Star Pass. Porque ele pode dar em dead a qualquer momento. A qualquer momento, né? Pra vocês, dar em dead. Beleza? Ele está pra dar em dead a qualquer momento. A qualquer momento, gente. Eita que máximo. Então, outra dica importante, ó. Além de usar os códigos. Além de formar Star Pass. E também, claro. Tem um método de você formar Star Pass. Como eu digo em vários outros vídeos. Que vocês podem usar ou o TINETASK ou o GS Autoclick. Pra quem usa o PC. Pra quem usa o celular. Comenta aí pra mim estar gravando vídeos. De como você formar a FK pelo celular. Porque muita gente joga o Star pelo celular. Beleza? Ó, gente. Vamos ver se esse... Ah, é mais difícil. Então, vou botar no modo normal. Porque aqui, gente. Tem vários... Eles vêm por vários outros espaços, né? Então, ó. É... O Tranks. O Tranks. Se vir o Tranks. Tomara que venha no Star Pass. E for de sete estrela. Eu amaria demais, gente. Porque eu digo. Eu amaria demais o Tranks. Sete estrela. Porque o Star Pass. Vocês sabem que ele vai... Ele vai liberando. E pouco a pouco. Todo em... Não sei. Em 100. Não sei quantas horas. E aí vai toda terça-feira. Eles liberam aí uns personagens absurdamente incríveis. Absurdamente... É... Muito... Incrível. Muito top. Que aí vocês conseguem aí pegando. Fazendo aí, claro. As missões. É... Fazendo as missões diárias. Fazendo muitas raids. Fazendo muito Infinity Mode. Fazendo também... É... E fazendo outras coisas. Que por exemplo. Você pode fazer... É... Goutlet. Vocês podem fazer Tower Mode. Você vai ganhar XP. Vocês podem fazer... É... Eventos. Vocês vão ganhar XP. E fazendo... Ganhando XP. Você vai evoluir o quê? O TIE do Star Pass. E aí vocês conseguem. Ah, Marcos. Eu não tenho tempo que eu faço isso. Faço aquele estudo. Beleza. Deixa o celular num... Não afegar. Não pode deixar um dia ou uma noite. E aí depois... Ah, trava. Mas sei lá. Isso e aquilo. É muito complicado mesmo. Mas se quiser que eu traga... É... Se quiser que eu ajude. Eu vou estar ajudando vocês. Vocês vão pedir ajuda aí. Pode ajudar nos comentários. Ou vai no Discord. Se quiser ser membro. Você tem uns... Umas coisas incríveis. Umas coisas especiais aí. Tipo... Vamos se dizer. Umas coisas incríveis. E membro no canal. É muito barato. Então, beleza? Vai no grupo do Discord meu. Que eu vou estar lá. Sempre ajudando vocês. E comenta, claro. Sempre comenta nos comentários. Que eu estou lendo. Todos os comentários do vídeo. Beleza? E isso vai ajudar demais. Por quê? Porque vocês podem precisar de ajuda. New Age. Pode precisar de ajuda em Story Mode. Pode precisar de ajuda no Infinite Mode. E também, se vocês quiserem. Não quiserem me ajuda. Vão lá. Simplesmente no grupo do Discord. Do All Star. Sempre tem códigos novos. Sempre tem no Game Anunciamentos. Porque veio vários personagens. Que vocês podem estar pegando no evento. No E-Ast. É Egg. Não é A-Ast. É Ag. Que é no caso do... Simplesmente da Páscoa. Então... E necessariamente vai te ajudar demais. Beleza? Então, gente. Ó. Como eu falei pra vocês. São várias dicas aí. Porque a atualização de fim de semana. Vai vir novos códigos. Com certeza. E com novos códigos. Eu vou, claro. Tentar pegar o Mandara. Vocês sabem que é muito complexo. Você está conseguindo pegar. E necessariamente vocês conseguirem pegar aí. O personagem Mandara. E conseguir fazer. E, claro. Conseguir Stardust. Eu já trouxe muitos vídeos de como conseguir Stardust. É muito fácil. É muita coisa de vocês conseguir. Evento. Torneio. E muitas coisas. Beleza? Então é isso, gente. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E valeu! E valeu!